O que você está falando é o Vinicius e hoje eu vou gravar um vídeo revelando quais são minhas melhores matrizes. A primeira matriz minha, eu vou falar a segunda melhor matriz e a terceira melhor matriz. Lembrando que hoje, como vocês sabem que eu tenho três fêmeas reprodutoras. Uma fêmea que já tem muitos filhotes, uma que é filha da que teve muitos filhotes que eu comprei e a outra que é filha de uma que eu tinha. Eu já tive ao todo, tipo, produzindo quatro fêmeas juntas. Eu queria melhorar para cinco ou até mesmo seis fêmeas. Só que daí meu avô, ele não quer, ele quer ficar só com três fêmeas reprodutoras. Porque daí é mais fácil, né? Essa baia aqui para botar uma fêmea, essa aqui outra, aquela lá, uma lá, essa aqui para botar o macho. Só que daí meu avô, ele não quer ter muita fêmea reprodutora, mas eu vou achar algum jeito de fazer ele para nós ter pelo menos quatro fêmeas reprodutoras. Daí, galera, eu vou mostrar qual que é a melhor fêmea reprodutora. Galera, essa fêmea é a minha melhor reprodutora no momento. É a Abyssinia. Ela é uma fêmea Abyssinia. Ela já está com cria na barriga, nós botemos ela com o macho esses dias. Ela ainda não está com barriga, né? Ela está recém. Aquela lá também, ela já está, acho que eu uso, 15 dias com filhote na barriga. Só que essa aqui não é a melhor reprodutora ainda. Aquela lá é a primeira reprodutora a mais boa que eu tenho. Ela já deu muito filhote. E galera, a segunda fêmea reprodutora melhor que eu tenho aqui, a criação, é essa fêmea aqui. Ela é filha daquela outra que eu mostrei, aquela mais Abyssinia. Ela é filha, ela tem mistura. E esse aqui é o macho reprodutora, esse grande. Ele está perto dos filhotes ali. Deixa eu tentar espantar os filhotes. Ele é pai dos filhotes. Está ali. Essa aqui é a segunda melhor reprodutora. Ela é a segunda cria dela. A primeira cria dela foi de dois filhotes. E essa segunda cria foi de dois também. Eu queria que ela desse quatro filhotes, mas está bom. Deu dois. Ela ainda está no começo da reprodutora dela. Então está valendo. Vocês sabem a primeira fêmea que eu mostrei? Ela é mãe desse filhote aqui. Desse filhote. E mais esses aqui. Esse e mais aquele ali. Ela é mãe dos dois. Já estão desmamados. Hoje eu vou falar com o Hélio, um cara que quer comprar de mim. Para vender. Essa aqui é uma fêmea. Aquele lá é macho e outro aqui também é fêmea. Então eu vou fazer a venda para ele. Para o Hélio. Eu queria segurar essa fêmea aqui para reprodutora, mas meu avô não vai querer. Ela é uma fêmea bem bonita. Só que eu não vou poder segurar ela. Então eu vou vender ela. R$20 eu vou vender. Bem bonita a fêmea. A primeira fêmea reprodutora é a mãe dessas aqui. Agora eu vou mostrar a última fêmea reprodutora. A última fêmea reprodutora é essa aqui. Ela é pequena ainda. Ela é bem assustada. E arista. Ó. Ela é uma fêmea que nasceu aqui. Ela é filha da Amarelinha. Ela é filha da Amarelinha. Ela tem um pouco de amarelo. Ela puxa um pouquinho o amarelo embaixo. E ela é filha da Amarelinha que morreu. Se fosse a Amarelinha e as duas melhores fêmeas reprodutora é essa aqui e a Amarelinha. Só que a Amarelinha morreu. E a outra laranja que é a irmã dela. Ela também já reproduziu uma vez aqui na nossa criação quatro filhotes. Ela é muito boa reprodutora, mas nós vendemos ela. Aqui tá ela. Eu não sei se ela vai dar boa reprodutora. Parece que sim. Aquela fêmea ali, ela começou mal. Por causa que ela deu só dois filhotes. Mas eu vou entender que é a segunda cria dela. A terceira. Tomara que venha mais filhotes com mais saúde. Pelo menos veio com saúde os filhotes. Então foi esse o vídeo, galera. Obrigado. Galera. Tchau.